E aí, neguinho, favela do original De polão rebaixado, parte no sentido litoral Diluindo jack de canela, com gelo de coco Tá sensacional que nóis vai tomar turra na baixada Jureire famoso, lugar tropical Tô com os placos de lobo, tô apetitoso Que clima de natal, com os mandraki no toque da bichuda Pode vir na bota que é fuga, se tiver na garupa segura Na cuvep ela é da viatura, nóis gosta de viver na aventura Usou fluir e já era e o recuque do mundão Taca fogo e mais na vela O recuque do mundão, taca fogo e mais na vela De Hornet, Juliette, já cheguei parando tudo Só cordãozão no pescoço Sou vagabundo de luxo, com o invicta no poço É dia de ostentar Peguei o meu polão, então vamo acelerar Chama a loura, a morena Sou as gata do problema É praia de Jureire Hoje que a chapa esquentar Dei um salve nos parceiros Hoje eu só quero curtir Caso gata na garupa andando de jet ski Caso gata na garupa hoje eu só quero curtir Caso gata na garupa andando de jet ski De polão rebaixado Parti no sentido litoral Diluindo jet de canela Com gelo de coco, tá sensacional Que no aval tomou turra na baixada Jureire famoso, lugar tropical Tô com os placos de lobo, tô apetitoso Que clima de natal com os mandraki no toque da bichuda Pode vir na bota que é fuga Se tiver na garupa segura Na curva é pelé da viatura Nós gosta de viver na aventura Usufruir e Jairi Porreco que do mundão Taca fogo e mais na vela Porreco que do mundão Taca fogo e mais na vela Porreco que do mundão Taca fogo e mais na vela De Hornet, Juliet Já cheguei parando tudo Só cordãozão no pescoço Sou vagabundo de luxo Com o invi que tá no poço É dia de ostentar Peguei o meu polão Então vamo acelerar Chama a loura, a morena Sou as gata do problema É praia de Jureire Hoje que a chapa esquenta Dei um salve nos parceiros Hoje eu só quero curtir Cas gata na garupa andando De jet ski Cas gata na garupa Hoje eu só quero curtir Cas gata na garupa andando De jet ski E aí ninguem favela do original E aí ninguem favela do original E aí ninguem favela do original